Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay no Magic the Gathering Alien, exatamente. É o seguinte, pessoal, hoje lhes trago aqui um gameplay do formato Explorer com o Monoblack Devotion, certo? Com a chegada de Nictus ao Explorer, o formato tem se tornado cada vez mais parecido com o Pioneer, né, que é o seu equivalente aí no Magic físico. E faz todo sentido do mundo que quando o Nictus chegou no formato, a galera foi direto para o Monogreen Devotion, que é um dos decks mais fortes do formato Pioneer. Nós trouxemos o Monogreen Devotion aqui no canal, o vídeo foi super bem, se vocês gostaram, o deck ficou uma insanidade muito forte, porém, nós temos outras quatro cores de mana no Magic. E o preto, o Monoblack, é uma estratégia que consegue aproveitar muito do Nictus, beleza? Nós temos muitas cartas com custo duplo e triplo que ajudam a aumentar a nossa devoção, né? Para quem não conhece, o Nictus é um terreno que adiciona uma mana incolor, ou você paga dois, vira, escolhe uma cor e adiciona mana igual a sua devoção àquela cor, né? Então, assim, adiciona uma quantidade de mana equivalente. O que é devoção? É a quantidade de símbolos de mana que nós temos no custo das nossas permanentes, né? Então, aqui, o Sorin tem duas manas pretas, nossa devoção, se tivermos ele na mesa, é dois. Se, além dele, a gente tiver os sonhos do submundo, que tem três de devoção, será cinco, né? Três mais dois do Sorin, e assim por diante. A gente vai, basicamente, contar quantos símbolos de mana preta nós temos nos custos das cartas que estão na nossa mesa, beleza? Os terrenos não contam, obviamente, né? Então, enfim, é basicamente isso. A estratégia desse deck é juntar um monte de remoção. Nós temos Sede de Grão, temos Empurrão Fatal, temos Gancho, temos Ginete, né? Nós temos o próprio Invocar o Desespero, alguns Discards, Capturar Pensamento, por exemplo, e várias permanentes de custo duplo, triplo, para conseguir fazer o nosso Mercador Cinzento, que quando entra em campo, cada oponente perde X de vida, e nós ganhamos X de vida, sendo X nossa devoção ao preto, né? Então, o Timarete tem duas manas específicas, o Etergênito Talentoso, na verdade, tem duas manas específicas, o Sonhos tem três, Sorin tem dois, o próprio Mercador também tem, né? A Classe também tem, o Massacre também tem, então a gente drena o oponente bastante. Além disso, temos um combo dentro do deck, que envolve Sonhos do Submundo e Perscrutar o Abismo, tá? Os Sonhos do Submundo, três manas, toda vez que um oponente compra um card, ele vai tomar um de dano, beleza? E o Perscrutar o Abismo faz com que o jogador alvo compre metade do deck, certo? E perde metade dos pontos de vida. Então, geralmente você pensa em dar alvo em si mesmo, né? Que, pô, vou perder aqui 10 de vida, mas vou comprar, sei lá, 30 cartas ou alguma coisa assim, 20 e poucas cartas, né? Então, a parada é que se você tem os Sonhos na mesa, você dá alvo no seu oponente com o Perscrutar, ele compra 20 cartas, por exemplo, toma metade dos pontos de vida e ainda toma uma porrada de dano, porque os Sonhos do Submundo vai fazer ele perder um monte de vida por ter comprado um monte de cartas, beleza? Enfim, o deck tem várias outras nuances, várias outras condições de vitória, mas eu acho que deu pra vocês entenderem legal como é que ele funciona. Se você quiser comprar as cartinhas desse deck, ou quaisquer outras cartas do formato Pioneer, do Pauper, do Modern, do Legacy, do Standard, por que não? Então, produtos avulsos, produtos selados, né? Cartas avulsas de outros card games, Flash and Blood, acessórios, Barão Geek House, é uma ótima loja, temos 5% de desconto lá com o cupom UMOTIVO5, inclusive, ó, eles estão com, falei, Flash and Blood em estoque, beleza? Não necessariamente esse deck aqui, mas deem uma olhada no estoque deles, tem deck, tem booster, tem carta avulsa, tem booster box, se você quer entrar no Flash and Blood, muita gente tem que me perguntar, no dia que eu compro, no dia que eu compro, corre na Barão, porque não tem vindo muito produto pro Brasil, então aproveita e pega lá, porque tem muita coisa legal, beleza? Acho que é isso então, meus amigos, vou ficando por aqui, bora pro nosso gameplayzinho de hoje, então, jogando com o Monoblack Devotion no Explorer. Certo, essa mão parece boa. Estamos contra a Carrira, ou é o deck de Elementais, ou é o deck de... umas horas control, quem sabe? Tecatron, obrigado pelo follow, tamo junto, vamos ver o que que é. Pode ser o Azorius Control. Não sei se o nosso deck é bom contra o Azorius Control. Obrigado, Tecatron, aí pelo sub também, tamo junto. É o Azorius Control, beleza. Cara, eu vou tirar o Veto de Dovin. Né? Não que vá fazer muita diferença. Ele vai conseguir anular o meu sonho submundo de qualquer forma, eu acho. Ah, beleza. Tentar driblar isso fazendo duas spells diferentes. Essa é uma carta anulável, pra ser honesto. Ela é bem forte. Fazer aqui. Não vou fazer o Talismã, não. Não quero dar brecha pra ele usar o counter. Bom. Terreno é importante, obviamente. O Sorinha é uma carta muito forte também. Eu vou pegar o Terreno, por enquanto. Não quero perder a Lange Drop aqui. No Historic Brawl, as cartas do Alchemy valem? Sim. É a mesma pool do Histórico. Só a lista de banidas é diferente. Tá. O Drall foi interessante também. Tá. Tá. Vamos lá. Fazer aqui. E aqui. É a brecha que eu tenho. Não achou o Terreno? Muito bom. Muito bom. Fazer isso aqui pra ver se ele anula. Maravilha. Cara, agora nós temos um plano. Em 11 turnos meu oponente morre. É isso. Temos um plano. Você tem 11 turnos, amigo. Boa sorte. Agora é ficar de boa. Só que em 10 turnos ele me mata com essa ficha também, né? Vamos lá. É um plano concreto. Nem tanto, né, mano? Caralho. Você fez o Dilúvio antes do Totsize? Não. Daí você pega as melhores cartas e eu tiro ela com o Totsize? É isso? Tá bom. Tá bom. Não sei se faz tanto sentido, mas... Maravilha. Jesus amado. O que é isso, mano? Tá maluco? Caralho. O oponente é um cara muito vereditoso. Supremo. Ô, louco. O tribal de global, mano. É o brabo. Vamos lá. Algo me diz que isso aqui não vai fazer muita coisa, tá ligado? Ah, beleza. Ai, o cara tem três vereditos supremos na mão, cara. Que loucura, bro. Vamos lá. E ele tem a prioridade, cara. Ele tem alguma coisa. Ele comprou outro Dilúvio, sei lá. Outra Imperatriz. Não sei qual que é a vibe aqui. Ele não trouxe a carreira pra mão também. Ah, forte. Forte, forte. Aí mandou bem. Agora nosso plano foi pra água abaixo. Quer dizer, ele foi adiado, né? 17 turnos. Pô, 17 turnos é daqui e ali. Dá pra ir a pé. Tranquilo. Tá, ó. O chatão. Chegou o chatão. Tá bom. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Tá bom. Sorim. André, se você matar os bichos no seu turno, a sua classe dá dano nele. Se eu matar os... Meu... Ah, pode crer. Tem razão. É uma criatura morrendo. Não precisa ser uma criatura minha, né? Beleza. Temos um gancho pra 3 aqui com a esperança de não tomar um counter. Beleza. E aí, oponente. Como é que é tomar um de dano no final do meu turno, hein? Tá com 14 já, hein? Pô, se ele tá com 14, eu tô com 18, eu tô ganhando, né? Não é assim que funciona o Magic? Eu acho que eu tô ganhando. Pô, essa Imperatriz tá trabalhando, mano. Tá trabalhando muito. Olha que maravilha. Porra, porra, aqui. Maravilha, cara. É isso. Vamos subir. Ganhamos! Ô, louco! Bora, porra! Tô comprando 3 cartas por turno também, né? O assassino da colher ataca novamente. O oponente tava lá, tipo assim, ó. Todo brabo, tá ligado? Todo brabo. O cara tava participando do Arnold Classic, tá ligado? Aqui, ó. Peitoral rasgado. E a gente tava aqui assim, ó. Petelequinho na orelha, ó. Tá ligado? A gente matou ele, tipo assim, ó. Ô, tem um negócio aqui. Aí a gente fazia assim, ó. Aí ele perdia. Tá ligado? Foi mais ou menos nessa vibe. Peteleco, exatamente. Foi na base do peteleco. Era o mosquito no ouvido do cara. É. Tem que tirar o Company, eu acho. O André só cutucando ele no Face. Caralho, cutucar no Facebook é um bagulho muito antigo, mano. Meu Deus. É, essa arte do Sorin é... Eu tenho gostos peculiares, você não entenderia. Bondral, Bondral. Bondral. Cara, vamos... Primeiro a gente vai bater aqui. Qual que é a melhor linha? A gente vai fazer aqui. Poderia guardar aqui pra matar a Valkyria, mas... Se eu encontrar um... Ok. Pegar isso aqui, né. Tem que ser. Essa arte do Sorin é o cantor do Calcinha Preta. Como assim, cara? Porra. Tá, diminuiu minha devoção. Perfeito. Nossa, ele conseguiu encontrar uma sequência bem legal aqui. Tá, mas eu também dei o meu draw aqui, né. Fiz o meu dever de casa. Tem que tirar essa... Essa Valkyria daqui, né. Ela é muito forte. É, segurar, né. Talvez eu devesse matar isso aqui. É, né. Vou matar isso aqui agora. Torcer pra ele não ter comprado um Company. Nossa, outra Valkyria, brother. Putz. Sacanagem. Aí ficou bem ruim pra mim, mano. Não vou mentir, não. Acho que eu tô morto na volta, inclusive. Isso aqui ganha 5 de vida. Ele vai a 31. Tomo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim, letal. Letal não é, mas é quase. Eu vou usar o menos 2 aqui e tentar pelo menos comprar um turno. Mas não tem muita saída pra essa mesa aqui, não. Obrigado, Nau, pelos 12 meses. Tamo junto, valeu. Sorim da Galeria do Rock. Ah, o oponente comprou muito bem também, mano. E não dava pra ter esperado a geada também, né. Vamos ver se ele pelo menos tenta bater no Sorim, sei lá. Você tem mais coisas pra fazer, mano? Não é possível. Nossa Senhora. Jesus amado. Acabou. Tem que comprar uma removal pra isso. Muito obrigado, Gambireu. Valeu pelo sub, tamo junto. Manda um salve pro meu amigo Vitor e fala pra ele maneirar na compra de cartinhas. Vitor, tá na hora de maneirar na compra de cartinhas, mano. Beleza? Chegou a hora de dar uma maneirada na compra de cartinhas. Acabou. Arthur, obrigado pelo seu Prime. Tamo junto. Valeu. Isso aqui não deu, não. Eu sinto que falta remoção global nesse deck. Mas não sei. Me diverti? Claro. Apesar dos pesares. Então, o nosso final deixa eu ter feito. Tum, tum, pum, 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 pum. T um, tum, pum, pum. T um, tum, pum, pum, pum. Tum, tum, pum, 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 pum. Beleza Tá Mana vai Essa mão tá boa contra a Monohead, eu acho A gente tem um bom começo aqui Que ele faz um bicho de turno 2, agora eu mato Depois volto de Etergenito Matar aqui Claro que continua Sendo um problema porque O mago dá menos menos Então se ele tiver Um 2 de dano, por exemplo, já não funciona Beleza Com isso em mente, talvez Devesse até matar aqui, né Mas enfim Valeu, meu querido Tamo junto Por enquanto eu vou deixar isso aqui vivo Eu posso comprar um Nictus em algum momento Tá difícil, hein Eu não quero fazer Totsis Totsis é péssimo contra Burn Vamos fazer aqui Aqui Tem que ser um Timarete aqui, né Totsis pra ver 2 Terreno Então, exatamente Melhor nem Nem brincar Mas ele deve ter alguma coisa assim Ele deve ter mais alguma mágica Só não sei qual Vou bloquear aqui Tá Cara, mais um turno Se eu conseguir encontrar um Terreno pra esse Mercador Vai tá legal Eu não tenho Putz, pior que eu tenho uma criatura Só pra exilar Droga Deixa eu ver se ele mata isso aqui Matou Tá Primeiro Resolve Ok Agora eu acho que ele não tem mais nada Então eu vou tomar 3 Terreno Yes There you go Não dá pra fazer o que eu quero exatamente Se eu faço aqui Eu vou 1, 2, 3, 4 Ainda não dá É É fazer o Mercador e torcer Dá uma drenadinha boa Cara Estamos tentando estabilizar aqui Ah não Estamos tentando estabilizar Tentando Trying Apenas trying Vamos lá Eu preciso de uma remoção pra isso Vamos lá Deixa eu pensar aqui um pouquinho Ele vai puxar outro Torbran Essa é a real Ele vai puxar outro Torbran É bem chato Qual que é o draw que me salvaria aqui Aqui custa 3 Eu poderia tentar encontrar um Invoke Despair Aí seriam 5, 6, 7 Faltaria uma mana Teria que tomar 3 de dano aqui Ele manteria o Torbran na mesa É, mas eu acho que vale a pena ainda, né Não? Deixa eu ver Faço aqui Aí faço 1, 2, 3 Aqui Aqui Vamos Porra Deu nóis A minha ideia era fazer Tipo, eu teria 8 manas, né 3, 4, 5, 6, 7, 8 Faria o talismã por 2 Sobrariam 6 Usaria uma pra puxar o Invoke Despair Faria o Invoke Despair por 5 manas Daria pra fazer um gancho por 3 manas também Matando os dois bichos Deixando o Torbran vivo Os meus dois bichos continuariam vivos também É Mas eu puxaria o Invoke Despair Ele perderia como criatura isso Como encantamento isso Ou talvez como criatura isso Tomaria 4 e me daria 2 cartas Tá ligado? Mas daí parece bom, mano Porque eu sobrevivo mais um turno nos blocos E com 2 cartas a mais Tá bem legal, né Tá bom Show de bola Deu pra levar Ah, é verdade Um outro Mercador também daria certo, né Um outro Mercador resolveria muito Nossa Porque se a minha devoção tava em 8 Com mais 2 do Mercador Daria 10 Eu não sei se meu oponente tinha Meu oponente tinha mais de 10 de vida, eu acho Mas ganhando 10 de vida Eu acho que eu tô muito bem colocado, né Massa Essa é a tal da cadeira gamer É uma Herman Miller Ô louco, mano Não, de jeito nenhum Cara, quanto é que custa uma Herman Miller? A mais barata Tá Bom, vou ter que tirar o Elfo Eu acho, né Ele vai vim de Totsis Se eu tivesse uma Removal na mão Até deixaria o Elfo vivo Essa vai ser uma partida bem Grindy Eu preciso encontrar Nossa Essa é uma partida muito difícil Meu oponente já veio com sua vez aqui Caralho Uma mala Vou ter que tirar o Elfo, mano A época que eu via a mais barata Era o 8 mil Ô louco, mano Será Mano Eu não sei Eu sou muito chato com essas coisas Será que vale a pena 8 mil reais Numa cadeira, velho? Na moral mesmo Será que não é um exagero, cara? Me parece muito um exagero, cara Me parece muito um exagero O ameaçar dessa carta é foda Eu tenho um combo aqui, né Teoricamente eu preciso sobreviver Só até conseguir combar A garantia da Herman Miller É de 12 anos apenas Mas é que, mano Com 12 conto Vamos lá Vamos colocar os preços em prática Vamos pra vida real Essa cadeira que eu comprei É a melhor cadeira que eu já experimentei na minha vida Sem sacanagem Eu passo, tipo Hoje em dia eu tenho tentado passar menos tempo sentado aqui Mas eu passo Por muito tempo Passei 10, 12, às vezes 14 horas por dia Sentado nessa cadeira Então de longe é o meu instrumento de trabalho O meu material de trabalho O meu trabalho mais importante Tá ligado Que acabou, né Essa aqui a gente dançou Então É... E valeu muito a pena Essa cadeira é muito boa Tá ligado? Realmente eu já fiz lives de 24, 25 horas de duração aqui Ininterruptas E eu terminei a live cansado, obviamente Mas sem dor nas costas nenhuma Tá ligado? A cadeira ela é muito boa Muito boa mesmo Muito confortável Mas pagar 8, 10, 12 mil reais numa cadeira Me parece um pouco loucura Tá ligado? Me parece um pouco loucura Tipo, se você tem dinheiro infinito Beleza Bacana Ah, eu não devia ter tirado o elfo, mano Eu tenho feiro com peixe na mão Viajei demais Mandei mal Droga Continuar tentando atrasar o meu oponente Mas eu mandei mal aqui Então eu não sei, mano Porque, pô Por 8 mil reais, velho A cadeira tem que fazer massagem em você, brother Cara, eu não acho Que essas duas cartas vão fazer muita diferença Eu vou pegar isso aqui E vou tentar ir pro combo Eu concedia depois de 2 Totsies Mas o jogo é bom pro meu oponente, cara Se ele encontra uma Kiora, por exemplo Ó, o Místico Elfo Tá Tem que lidar com isso, mano Não podemos deixar Isso aí vivo Eu não vou criar a Token aqui Eu vou subir Não, eu vou criar a Token sim Porque se ele tentar fazer o Karni agora Eu já começo a aplicar pressão no Karni Aí ele só consegue usar uma vez Ele deu o top deck do terreno Vai ter que fazer o Karni Talvez ele até aproveite pra puxar um terreno mesmo Uma Darkseal Cidadel Tem gente que acha que pagar 300 reais No deck de cartas é um absurdo Eu acho que cada um Com seus gostos Não queria pagar 8 mil Se a pessoa é entusiasta Ou sou muito rico Eu entendo Não, eu não julgo Tá ligado? Não acho, tipo Ah, você está errado Pagando ter um cara numa cadeira Não é isso Obviamente não é isso Mas é um pouco inacreditável pra mim Tá ligado? É tipo, caralho Você realmente está gastando tudo isso Numa cadeira Sabe? É um pouco inacreditável Porque eu venho de uma realidade Que 8 mil reais É muito dinheiro E tipo, eu não Em hipótese alguma Compraria 8 mil reais Em cadeira Tá ligado? Mas é Enfim Se 8 mil reais pra você É troco de bala Quem sou eu pra te julgar, né? Mas assim 8 mil reais numa cadeira Pra mim é muito dinheiro Tá ligado? É tipo 8 salários mínimos numa cadeira Isso é um pouco frustrante, né? Mas enfim Bom Vamos Vamos começar batendo Eu vou começar fazendo aqui É Não faz diferença Não faz Eu acho que na real Dá pra fazer Aqui Aí dá pra fazer aqui E aqui, tá ligado? Mas não faz diferença Enfim Daria pra usar isso aqui também E dar isso aqui virado Pro meu oponente O legal é que eu tenho Um perscrutar o abismo Daí, né? Se eu faço agora Eu pego um perscrutar o abismo E ganho na volta Correto? Antes de comprar uma cadeira Do que cartinha de papelão Com certeza A cadeira pelo menos é Algo pra sua saúde, né? Sei lá Você sabe o modelo da sua cadeira? Tem no chat aí Exclamação cadeira Tipo assim, mano Eu parei de julgar O quanto a galera gasta Com essas coisas assim Tá ligado? Mandei mensagem pro Renan Colar na live Pra ver uma no Black Devotion Ele disse que não pode Porque tá tomando uma na praia Que otário, mano Nós trabalhando aqui E o cara na praia Tomando uma gelada É... Eu parei de julgar, tá ligado? É claro que existem limites também Mas... Tipo, ah, pô O lance do copo, cara Que eu falei mais cedo O lance do copo Stanley Que eu passei minha vida inteira Julgando você pagar 100 reais num copo Até que eu ganhei um de presente E entendi que, mano É... É absurdo, mano É ridículo o negócio Chega a beirar o impossível, tá ligado? Você deixar duas pedras de gelo Dentro de um copo Por seis horas ele aberto E a pedra de gelo continuar intacta Isso é coisa de maluco É muito bizarro Então, realmente Ah, se vamos pôr um copo É 15 reais Beleza Você paga 100 reais num copo Que é muito mais caro Mas é uma... É um copo que muda o seu... O seu dia a dia, tá ligado? Eu tomo café todos os dias Então, tipo assim É um investimento que pra mim Vale a pena, tá ligado? Beleza, ganhamos Comprei uma cadeira por 700 reais em junho de 2020 Ela estragou O barato sai caro Não, exatamente É isso Tipo assim Foi o que eu tava falando É... Eu paguei nessa cadeira aqui 1600 reais Que pra mim é muito dinheiro Tá ligado? Só que eu tô com ela Há... Eu acho que quatro anos já E ela... Ela... Eu tive que mandar pra manutenção uma vez E foi só Tá ligado? Tipo, em quatro anos Uma cadeira que eu uso todos os dias E eu não sou um ser humano leve, né? Convenhamos Beleza Esse terreno preto aqui me incomoda Mas a gente pode tomar 3 de dano aqui E seguir a vida Torcer pra gente não estar contra um deck muito agro Porque eu vou tomar 5 de dano ao longo desse jogo Só sozinho aqui, né? Olha só, cara Quanto tempo faz que eu não enfrento isso aqui É... Não tem nada nessa mão que realmente me incomoda não, viu? Tirar o Esganar, eu acho Essas duas cartas são fortes, sim É... Elas são realmente bem fortes, né? Mas eu acho que eu vou tirar o Esganar mesmo Tentar encontrar removals mais pra frente E agora pelo menos se ele quiser matar Agora ele vai fazer o Opt, né? Beleza Aí no turno 2 se ele quiser matar Ele vai ter que fazer isso aqui E descartar uma outra carta Tá de boa É, a nova coleção vem pro Arena Fire X eu acho que vem pro Arena dia 7 de fevereiro Se não estou enganado Ô, Drauzinho, hein, mano Que Drauzinho, hein, mano Caralho, hein, mano Brabo É o brabo Bom, pode ser isso aqui, na real, né? Eu tenho um colega programador Que a vida dele mudou bastante Quando passou a ganhar em dólares Ele ganhava uns 10 mil aqui no Brasil E passou a ganhar 30 mil A vida que ele tem, os gastos e o que faz no dia a dia São absurdas se comparado a uma vida mais simples que eu possuo Ele disse que vai comprar um desktop de 50 mil reais em dois meses Então relativizar algo e tendo ele como referência é tenso É, mano, é uma outra realidade, né? Caralho Pagar 50 mil num computador é coisa de maluco Dito isso, eu não julgo Tipo, eu não quero dizer que você é maluco em pagar 50 reais 50 mil reais O que eu digo é que, tipo Eu nunca pagaria 50 mil reais num computador Talvez se eu tivesse muito dinheiro Muito, 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 muito dinheiro Se esse dinheiro, tipo assim É que eu acho que chega um ponto Que se tirarem 50 mil reais da sua conta Você talvez nem sinta tanta falta Hoje se você tirar 50 reais da minha conta Você te falta Então não vem com essa não, tá ligado? Ai, caralho Vamos lá Mas também ele é programador, né? Então 50 mil reais pra ele num computador Vai dar pra ele uma experiência de trabalho Um trampo muito mais consistente, né? Tem isso também No caso dele é uma ferramenta de trabalho, né? Eu paguei quase 5 mil reais nessa câmera que eu tô usando agora Talvez pra você aí 5 mil reais numa câmera é uma coisa mais inútil do mundo Pra mim é essencial pra poder melhorar minha qualidade, né? Então Porra nenhuma ele vai usar pra jogar, com certeza Cara, a resenha Indo e vindo e a gente ganhou Vamos lá Coloquei mais dois terreninhos no deck Pra ver se faz alguma diferença Meu oponente só tem mana branca, né? Não tem mana vermelha Manteve uma mão bem arriscada Se ele não comprar um terreno vermelho aqui Vai ser difícil Ai, como eu odeio isso Meu Deus Isso é muito chato Porra Alright Bom Posso fazer isso aqui Ele morre, né? Posso fazer isso aqui Ele morre também Vamos só passar Pô, é inacreditável isso Inacredibilível É Vamos fazer isso aqui, né? Claramente Deixa ele matar Com paciência Caralho Não fez antes Não entendi Mais quatro Mais zero E atropelar É forte mesmo Bom Fazer isso aqui, né? Torcer pra eu não morrer Ele só tem uma mana vermelha Por enquanto Beleza Pô, você deu essa sorte toda E não aproveitou? Valeu, Ferreira Tamo junto É que eu realmente não manjo muito de Warhammer, tá ligado? Mas independente disso Se os produtos tivessem chego a mim Próximo da data de lançamento Valeria a pena fazer uma série de vídeos de unboxing De todos eles Reviews, upgrades, etc Se sair algum outro produto de Warhammer E eu conseguir pegar eles Rapidinho A gente deve fazer sim Porque por mais que eu não entenda muito do universo de Warhammer Nada me impede de fazer uma pesquisa, né? E aí, ninguém quer jogar com a gente? Ok, vamos lá E conteúdo de Pioneer Cara, Pioneer Não, né? Explorer a gente traz Porque é do Arena Pioneer só no Magic físico Ou no Magic online Eu pretendo fazer Quando possível Gameplays físicos de Pioneer Mas isso ainda não está Definido Preciso encontrar terreno aqui, mano Não quero fazer isso aqui pra puxar uma land É péssimo Vamos lá Ok Maravilha Mano, eu vou ter que fazer isso aqui pra zero Olha que fim de festa do caralho Simplesmente porque isso aqui é tipo Adicione duas manas, tá ligado? Tá Mas esse trial foi bom Mas esse trial foi bom Tipo, dentro da Dentro do possível No próximo turno eu consigo adicionar mais mana aqui Ok, ótimo Beleza Vamos lá Vamos por partes Adiciona três manas Eu vou acabar tendo que fazer aqui Eu queria fazer aqui E tentar encontrar um terreno aqui Mas é muito arriscado Então a gente vai só fazer assim e passar Poderia fazer aqui pra tentar achar um terreno Eu não sei Eu posso acabar dando um Totsis pro meu oponente Acho que eu passo mesmo Cara, eu vou fazer Foda-se O deck é pra isso, né mano? O deck é pra isso Vou tentar achar um terreno aqui Vou pegar você, inclusive Pronto Podia ter feito diferente isso Mas whatever Faz no passe Só dá pra fazer no próprio turno, mano Ative apenas durante seu turno Tem alguma dica pra quem quer começar a colecionar Magic? Não tem amigos por perto pra jogar E queria começar a colecionar antes de começar a jogar Gosto de Pauper barra Modern Você quer colecionar tipo Uma coleção inteira Um formato inteiro Qual que é a vibe da sua coleção aí? E dei conta agora que eu Na verdade, passando pra cá Eu reduzo a devoção em um, né? Isso é bem ruim Mas enfim A gente vai fazer isso aqui Vai funcionar bem pra mim Ele perde isso Perde isso E um ainda do Undral Maravilha E ele não tem como usar Porque é só no passe Talvez ele tenha esquecido disso Enquanto ele não usar Pra mim tá ótimo, né? Outra invasora Beleza Meio chato Mas tudo bem Tá Tá Vamos lá Se eu faço aqui É quatro Eu não usei essa habilidade aqui ainda Eu queria fazer um Mercador Mas por enquanto Não tá valendo tanto a pena Eu acho Acho que eu tenho que matar isso aqui Vamos começar aqui Primeiro Tá, vamos pegar o terreno, né? Eu já fiz terreno nesse turno? Não, né? Não Vamos pegar o terreno, então Terreno Tenho quatro humanas Dá pra fazer aqui 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 Não sei se eu quero usar ainda, não Posso... É, o Invoco Disperse só tem um no deck, né? Acho que eu botei outro, na real Vamos usar, foda-se Pegar o outro Invoco Disperse Eu poderia tentar combar com esses sonhos aqui Se o meu oponente não pegar um Totsis Eu combo, né? Ah, vamos ser felizes, mano Foda-se Se o meu oponente tiver paciência também, mano Deixa ele pegar os Totsis dele Ele vai me devolver os Talismãs Eu uso de novo Beleza Beleza Ai, não Beleza não Isso aqui Isso aqui anula o meu combo Meu Deus Porque se eu faço isso nele Caralho, que absurdo Se eu faço isso aqui nele Ele compra um bilhão de cartas E ganha um bilhão de vida Ele vai ter os triggers disso aqui também Mas como ele é um jogador ativo Primeiro resolve o dele, né? Peraí Como é que vai funcionar isso? Ah, ele vai fazer o Totsis, whatever Não preciso me preocupar Mas como é que iria funcionar isso, mano? E morre milado? Não, ele compra só metade do deck, mano Isso aqui é só metade Ele tirou o Mercador Cara, eu tô real com essa dúvida agora Eu vou fazer no meu turno Ah, como eu sou o jogador ativo A minha habilidade vai pra pilha primeiro Como a minha habilidade vai pra pilha primeiro A minha habilidade vai resolver por último Então não vai funcionar Ele vai ganhar um monte de vida Não vai funcionar direito Sim, primeiro resolve o jogador não ativo Exatamente Eu teria que encontrar uma remoção pra isso Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que fazer Calma aí, calma aí, calma aí Posso fazer aqui Vamos pra sete manas Fazer aqui Fazer aqui Posso puxar o Invoke Despair Posso puxar um Gancho Posso puxar O Invoke Despair Ele vai perder aqui Tomar 4 de dano O Ginete talvez seja uma opção legal O Ginete é bom Mas ele pode puxar uma outra Sheldred também Whatever, vamos tentar Eu poderia até destruir isso aqui também Mas não me importa muito não Vamos fazer isso aqui passar Hum Tem vários comentários na página da carta Timbermare na Liga Médica Por conta do vídeo Muito massa Pô, não vi, mano Você tem o link aí pra mim, El? Pra eu dar uma olhada É, agora ele vai puxar Ou uma Sheldred Ou ele vai puxar uma Skart Vamos ver Sheldred Beleza Cara, eu vou ficar com isso aqui na mesa Pela devoção Comprar primeiro Na real, eu posso tentar de novo combar, né? Eu tenho outro Sheld Eu posso dar o Draw aqui Fear ou Push Posso tentar encontrar outro Ginete Né? Acho que eu tenho mana pra tudo isso Podia ter usado o Nictus primeiro Mas enfim É Oito Faço aqui 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 É, vai dar certinho Beleza Sim Alright Funcionou Deu certo O Mercador também ganhava o jogo Tem razão Tem razão Acho que ganhar com banda é mais da hora Fechou Que partida engraçada, mano Deixa eu ver aqui os comentários Que a galera botou no Timbermare Que massa Que massa Muitos comentários mesmo Que da hora Andrezão nos reuniu novamente Valeu Andrezão O motivo nos reuniu aqui Eu também vim por causa do motivo Somos dois Vim por causa do motivo Vim por causa do motivo Que massa Massa mesmo Space Monkey Space Monkey é o nome do canal do macaco, né? Space Monkey é um canal bem antigo do YouTube Mas não deve ser o macaco mesmo Quem aí acompanhava o YouTube lá em 2011, 2012 Ele fazia aqueles vídeos de Call of Duty, né? Era muito bom Mas ele acabou parando, né? Hoje em dia tem o Funk Black Cat Tem o BRKS Edu Tem essa galera Vou fazer aqui A gente tá dando bastante disruption No nosso oponente Eu acho que essa carta aqui É a mais forte Ainda mais que eu vou matar aqui Como é que você sabe que não é? É, pode ser, né? Eu não sei se o macaco Joga Magic ou não Cara, eu vou continuar Pressionando aqui Pressionando Tirando criaturas da mesa Porque se não No próximo turno ele faz isso Já dropa duas tokens a mais Aí o negócio foge um pouco de controle O macaco trabalha em TI na Europa hoje Tô ligado Tô ligado Caramba O que que eu quero fazer? Eu acho que por esse turno Eu vou dar uma sossegada aqui Vamos fazer assim Ok, não fez nada Maravilha Vamos Fazer Posso fazer o marcador, né? Vamos fazer aqui primeiro Chess Para de dar cabeçada no microfone, velho Vou pegar isso aqui A gente vai fazer aqui primeiro Estamos com 11 de vida, hein? Toma cuidado Cara, nenhuma dessas cartas Me incomoda muito Eu acho que eu vou tirar esse É que tem dois, né? Tem dois É meio paia Eu vou tirar a company Tá meio longe dele fazer a company Mas vamos tirar a company Bater dois Tem life link, né? Ainda investe por season Ou o seu recurso consegue sustentar Na temporada seguinte? Cara, eu não invisto Bastante tempo, mano Alright Muito bom Acho que aqui Posso fazer aqui mesmo Posso bater com as duas primeiro Vamos ver o que ele faz Fazer assim Até porque eu não fiz meu terreno do turno, né? Nossa senhora Meu Deus do céu Opa É, você poderia parar Por gente Meu Deus do céu Isso aqui virou um atropelo completo Agora o deck rodou legal pra caralho Porra O vídeo que mais me define do motivo É o vídeo de Do meu enigma do Neuron mesmo Não o enigma do Magic em si Não o módulo de Magic O meu módulo, tá ligado? Que beleza Cara, espero não zicar, velho Beleza Eu acho que eu vou fazer isso aqui Na real Tentar aplicar um pouco de pressão É meio chato isso Porque Ai, cara Como é que pode um ser humano zicar tanto? Pro YouTube eu vou tentar dar uma cortada Nas partidas que a gente não conseguiu jogar Pela zica Mas é meio chato mesmo Se eu comprar um Nictus A gente tá feito Tá ligado? Porque eu tô com Sete de evocação? É Sete É muita coisa Perdeu o land drop Vai puxar uma Uma torre, talvez Beleza Mal sabe ele Que a minha mão está péssima Eu ia matar o carne agora também Então tá de boa Vamos lá Eu amo conteúdo de enigma e coisa do gênero E curti muito o vídeo Valeu Spank Tamo junto É, esse do Neuron Tipo assim Se eu pudesse escolher um vídeo Pra todo mundo assistir no meu canal Seria aquele O problema é que ele não é um vídeo de Magic Tá ligado? Ele é um vídeo Meu Entendeu? Então quem tá no canal pelo Magic E não por mim Talvez não se interesse tanto Por esse conteúdo E é por isso que eu entendo Ele ser um vídeo que não foi tão bem Tá ligado? Ele não teve muitas visualizações Nem nada Eu entendo 100% Fala JP Como é que tamo mano? Belezinha? Tá Estamos contra um Bunch Ramp aqui Quem sabe Nem estamos dando atenção Cada jogador cumpre um card Tá Salve, salve Feliz ano novo Fala Heister Pra você também Obrigado pela força mano Tamo junto Uma global agora né O que que é isso exatamente? É um Bunch Encantamentos? Tô tentando entender o que se passa aqui Fiquei um tempo afastado Da Twitch em geral E consequentemente daqui Você ainda faz conteúdo aqui Em live de joguinhos diferentes? Cara, não Pra ser bem honesto Não Eu não tenho feito muito não Cara, vamos lá Tenho aberto live Só quando eu preciso gravar mesmo Sabe Acho que aqui E esse terreno virado né Vou subir É um Bunch 1000 isso Interessante Bom, então Se eu tentar ganhar pelo Per Scrutar Bom, se bem que não faz diferença né Entendi Tá me milando horrores aqui Legal Como é que eu vou driblar isso né Se eu tomo uma global agora Fica bem chato Defere Defere mais Isso aqui é de graça Vamos Subir aqui primeiro Ok Bom, não é mais de graça né Vamos por partes Teoricamente eu tenho letal Se o meu oponente não tiver nenhum counter Caralho Beleza Tá bom Vamos lá então Pera aí Sete Oito Dá pra fazer aqui E aqui E aqui Eu acho que é letal Não é não É Aí o poder da matemática Maravilha Aos trancos e barrancos Segurando algumas zicas aí O pessoal que tá assistindo no YouTube Eu tentei cortar Mas teve uma sequência de umas três Acho que duas ou três partidas Que a gente Simplesmente não encontrou o terceiro terreno nunca Tá ligado O deck não tava gostando muito da gente Mas no final das contas A gente colocou mais terrenos Melhorou um pouco E chegamos numa lista legal Bom meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Deixem um like aqui no vídeo Me sigam nas redes sociais que estão aqui embaixo Não se esqueçam de conferir A Barão Geek House E eu lembro Que nós temos um link de afiliado na Amazon Se você for comprar qualquer coisa na Amazon Andrezão Eu vou comprar um celular Eu quero comprar um desses copos Stanley Ou qualquer copo que você quiser comprar Que esse aqui eu ganhei de presente Quero comprar uma régua Você compra na Amazon Pelo nosso link de afiliado Vai estar aqui na descrição do vídeo A Amazon passa uma comissão pra gente A única questão é que precisa ser pelo computador Então salva nos favoritos Se for comprar na Amazon Compra por ali A Amazon passa uma comissãozinha pra gente Ajuda demais Beleza? Eu acho que é isso então meus amigos Muito obrigado por terem assistido Eu vou ficando por aqui Um abraço E falou